Bom dia, galera, cadê você? Tudo mundo aqui, Indiana Jones pra você que todo dia e noite eu ensino coisa boa pra você que quando você vai olhando os meus vídeos, você vai aprendendo muito mais coisas novinha todo dia e noite tu compartilha esse meu vídeo com o seu todos amigo, amigo todos grupos na ZEP, onde você quer, você pode compartilha esse vídeo, acho que vai aprender muito mais coisa boa comigo, deixa o comentário, o que eu quero depois aprendo, deixa o seu comentário, eu sempre vou responder o seu comentário, tá bom? Hoje eu vou explicar pra você muito mais coisa importante pra você, que quando você tem outro lugar na Índia, na parte da Índia país, Pakistan, Egypt, Iraque, Irani, isso tudo país na Dubai também, quando você namora, porque essa pessoa, seu namorado, porque não pode viajar pra você o que é problema que quando você já há um ano, dois anos namora com uma pessoa na Índia, na outro país também porque é problema que a Índia não pode viajar pra você o que é sempre ali mentir com você, porque sempre você traia, porque não pode viajar, porque não fala a verdade porque fica com você, mas não fala isso que eu vou viajar nesse dia, que problema? Escuta, muito mais grande problema você não conhece, ele quer viajar, você não sabe quando você namora com um Índiano, o que você mais precisa saber pelo seu namorado, onde você vai encontrar namorado, qual idade você precisa, muito mais coisa importante pra você saber hoje eu explica tudo coisa uma coisa, que você mais importa, quando você encontra um namorado na internet, na whatsapp, na facebook, na instagram onde você encontra, que você conversa, você come essa conversa uma mês, duas meses, três meses, você conversa com uma pessoa você vai gostar dessa pessoa, depois você fala que eu amo você eu quero você, porque você tudo o tempo comigo sua companhia é muito boa comigo isso tudo você vai apaixonado por ele você nunca viu ele, o que ele trabalhando, onde ele mora ele mora sozinho, que ele tem filha, filho, ele tem mãe, pai você nunca pergunta, mas aqui, isso pergunta muito mais importa, sabe para você não importa, porque seu país, todo mundo mora sozinho mãe, pai mora em outra casa, irmã e irmã mora em outra casa você mora com seu filho, filho, isso tudo, mas aqui não escuta, isso é coisa mais importante que na Índia, uma homem não mora sozinho muitos pouquinhos, muitos pouquinhos pessoas moram sozinhas todo mundo mora com mãe, pai, só mulher mora com casa de marido depois, igual mesmo com minha irmã quando minha irmã vai casa, depois ela diz a minha casa vou morar com casa de marido mas eu não viajo nada, quando eu caço com Indiana garota, mulher, minha mulher, minha esposa viajam para mim entende? eu não viajo para ela eu não vou morar com outra casa com mulher, eu vou morar aqui mesmo com minha mãe, pai, ela também mora aqui com minha mãe isso aqui, aqui pessoa, aqui homem, seu namorado mora com mãe, pai por isso ele não pode deixar mãe, pai, para porque, que pessoa vai cuidar para ela, ele quando é homem, mulher, aqui menina, menino, dois anos, cinco anos então mãe, pai, cuidado para filha, filho, mas quando aqui na Índia é cultura diferente quando mãe, pai, vai velha, velho pessoa, filha, filho, cuidado para mãe, pai por isso, filha, filho, pai, sempre mora com mãe, pai uma casa quando vai casa, quando não vai casa tá bem, entende? só isso, não vou viajar para você isso é uma coisa, só uma coisa outra coisa é diferente muito mais coisa por não viajar outra coisa é isso que você conversa com seu namorado uma anos ele fala para você que eu venho eu quero viajar para você eu quero venho venho para você eu vou casar com você mas ele não viaja ainda para você porque? muito mais coisa sabe? uma coisa que ele não tem dinheiro ele não tem mais dinheiro porque para viajar para o Brasil é muito caro muito mais caro não é normal é muito mais coisa muito mais documentário muito mais dinheiro para mostrar no banco muito mais coisa para que ele não pode viajar para você você não conhece mas ele quer explicar para você mas ele não fala a língua sua como ele vai explicar para você o que é problema como ele vai falar para você que eu tenho mãe, pai aqui eu não posso só ele conversa com você você sabe para ele tudo ele sabe para você tudo entende? mas você não sabe para ele mãe, pai, o que é isso? só você conversa com ele aqui na pessoa escutando com mãe, pai aqui é mais importante quando você namora com um indiano eu falo para sua indiana namorado outro país não quando você namora com um indiano você precisa brasileira, mulher você precisa que você conversa com mãe, pai quando você vai conversar com seu namorado sogra, sogra, isso você fala quando você vai conversar sogra, sogra, na minha língua fala para sogra, fala sasuma para sogra, babudi isso você pode falar quando você conversa com seu namorado mãe, pai muito mais importa que eu quero eu moro aqui eu tenho uma filha filha, não escutando essa coisa muito mais importa para seu namorado para ele mãe, pai está bem que você tem filha, filho porque aqui o pessoal não gosta disso que quando o pessoal tem filha, filho não aceita família ele ama você ele quer você ele quer viajar para você mas ele, mãe, pai não sabe que você quantas idades quando você mais velha ele é novinha não pode casa não pode viajar não pode namorar só isso passa tempo com você só usa você um ano dois anos ele usa você depois vou bloquear depois vai terminar isso tudo coisa muito mais normal mas quando eu quero namorar boa quando você ama verdade amor é verdade você quer casa com essa pessoa você precisa de falar com mãe, pai ele, mãe, pai quando você vai conversar você viaja conversa na internet até azuta isso tudo coisa você faz você fala para seu namorado que eu quero conversar com sua mãe para casamento você fala para sua namorado que você fala para sua mãe que eu gosto de minha mostra minha foto que eu gosto dessa pessoa ela tem filha filho eu quero casa depois quando mãe, pai vai permitir depois ele vai ficar melhor quando mãe, pai não vai permitir ele não pode viajar para você porque você só sabe para ele ele sabe para você mas mãe, pai não sabe nada ele o que faz na internet ele onde namora onde faz essa coisa mãe, pai não sabe nada entende por isso eu sempre ensino a coisa para você quando você namora melhor namora que quando muito tempo com uma pessoa você gosta na índia você mais precisa de conversar com mãe, pai isso é mais importante para sua casamento entende depois ele não pode dizer mãe, pai porque ele nunca fala para mãe, pai que eu tenho namorado só conversar com você na internet ele nunca fala para mãe que eu gosto dessa pessoa eu quero casar com essa pessoa nunca falei porque quando ele vai falar com mãe, pai o que você faz na internet você não estuda você não trabalha você faz essa coisa na internet mãe, pai vai brigar com ele acho que ele celular também por isso só você sabe ele sabe mãe, pai não sabe por isso nunca ele pode viajar só aqui muita pessoa quando você namora só passa tempo com você mentir com você aqui mais importa para você idade filha filho isso é mais importa idade muito mais importa que você sempre encontra mesmo idade só uma duas três cinco anos velha novinha não tem problema mas dez anos que você durante cinco anos seu namorado são muito novinho que você 35 anos seu namorado durante cinco anos então isso não é bom dez anos mais diferente aqui não pode ser namorado mãe pai nunca vai aceitar tudo família nunca vai aceitar que mais importa isso porque quando outro dia mãe pai família perguntando onde seu filho vai casa pessoa vai temida pessoa vergonha por essa coisa que todo mundo vai todo cidades vai saber para mãe pai falar coisa mal para ela ele por isso nunca viaja entende muito mais coisa por indianos não pode viajar uma coisa isso que não tem dinheiro mais nunca fala para mãe pai que eu gosto dessa pessoa só falar com você conversar com você faz tudo coisa com você apaga com mãe pai escutando com mãe pai tudo isso mais importa quando você quer namorar você fala para seu namorado eu quero conversar com seu mãe pai fala para seu mãe pai que eu gosto de você eu quero casar com você depois escuta não nunca vai escutar nunca vai mentir fala tudo coisa boa sempre fala verdade entende depois vai namorar muito melhor é outra coisa que ainda não pode viajar porque aqui trabalhando muito mais problema você sabe no seu país tudo mulher trabalhando aqui não trabalhando mulher não muito trabalhando só isso só uma trabalhando não muito dinheiro para todo mundo sabe como vou viajar para você como tirar passaporte muito mais coisa não pode dizer para mãe pai porque mãe pai está doente você não sabe essa coisa porque ele não fala para você que mãe pai doente esse problema mas quando muito mais cuidado para essa pessoa que quando a pessoa mora sozinha acho claro que ele vai sempre mentir você nunca vai falar a verdade muita pessoa que idade mais velha ele fala só passa tempo com você só jogo com você que ele fala que eu não casado eu solteiro eu não tenho filha filo mas cuidado essa pessoa fala mentir muito mas você vai acreditar sempre mas não faz essa coisa perguntando coisa quando encontra pessoa sempre mesmo idade não encontre mais velha quando você não filha filo aqui mãe pai muito rápido vai aceitar quando você não tem filha filho mas idade uma duas três anos mais velha com seu namorado não tem problema mas problema isso que quando você tem filha filho aqui mais por isso sempre eu ensino você que nunca namora com mais novinha nunca namora com mais velha porque isso tudo namora não é bom na índia sempre encontra pessoa mesmo idade sempre encontra pessoa que você não tem filha filho por isso muito bom porque indiano nunca quero isso que mulher já namore com algumas na outra país na outra pessoa também nunca indiano quero indiano quero só uma mulher solteira mesmo idade trabalhar isso tudo indiano goste muito quando é mulher isso tudo sempre indiano vai aceitar família também vai aceitar muito rápido vai sua casa mento mas quando você mais velha você tem duas três quatro filhos você namora com mais novinha isso é aqui muito ruim crime é família não aceita paz não aceita por isso você muitas mulheres na brasileira mais velha 45 anos 43 anos 38 anos essa tudo idade solteira também mas encontra pessoa durante dois anos durante três anos dois e quatro anos claro que aqui mãe pai não aceita você por isso precisa aceitar mãe pai uma não pode fazer nada aqui todo mundo não é livro tudo quando mãe pai vai falar para a pessoa sempre ele vai escutar pelo mãe pai nunca vai escutar você entende por isso quando você namora com indiana você precisa de falar com mãe pai não vai tudo coisa fazer muito rápido que depois ele que amar isso é não isso é drama tudo isso não é amor verdade eu já explico para você o que amor verdade já olhando os meus vídeos por isso quando você namora indiana por isso não diz país porque mãe pai trabalha muito caro você é velha você tem filha filha por isso ele só conversa com você depois ele vai você diz cuidade para essa pessoa quando você ama verdade nunca escutando sua coisa ou nunca escutando sua namorada porque você fala para ele que não mentir comigo me mostra tudo coisa quando você quer realmente casa comigo namora comigo fica comigo porque ele pode viajar para você quando mãe pai vai aceitar ele não fala sua língua como vai trabalhando no seu país isso tudo é problema entende só isso acho que você vai gostar aprendo muito mais coisa aqui na minha vida isso quando você quer mais aprendo coisa para namorar para distância na índia você diz no comentário o que eu acho o que você acha para isso que você já namore como na índia uma pessoa tome comentário que sua namora muito bem porque muitas pessoas já namoram também obrigado para estes Beijos, tchau com Deus.